Música 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 Oi Olá, tudo bem? Estamos saindo para mais uma pescaria Hoje uma aventura E não vamos falar ainda onde é Não pode dar um spoiler, não? Não, deixar mais para frente Lá na estrada, a gente mostra um pouquinho onde é Então, beleza Vamos olhar o dia que vem para voltar Olha bagunça Vamos com Deus Valeu galera Trazer uns peixões aí Eu quero um pacu Olha só o tempo que está rumo A nossa alegria Vamos ver se vai dar uns vídeos legais E com certeza vai dar Um pouco a gente fala mais Música Música Olá amigos Eu sou o Roger E eu sou a Rose Estamos saindo para mais uma aventura Hoje vai ser a Rose Surpresa, vem com a gente Daqui a pouco vocês vão saber Vai ser bacana, vai ter uns vídeos diferentes aí Vamos torcer para sair peixe, né? Pelo menos para a gente fazer aquele frito top Dá uma olhada como está nosso bruto hoje Nosso caramba, olha só Carregado até as grimpas E a chuva junto A chuva está aí E a Alice não veio hoje com a gente Ela foi na avó Mas no próximo ela está aí Dá uma olhada lá para frente amigos Encarar esse tempo maravilhoso agora E Deus vem com a gente aí Prepara o todinho Prepara a cerveja Pega a pipoca E curtam o vídeo Pequena prévia aqui para vocês A Rose já está querendo pescar E vamos lá O lugar é bacana Bem na floresta Olha lá o rio aqui atrás Dá uma olhada aqui em cima da barraca da Rose Já tem até plantinha Que top Fica bem fresquinho O sol não pega forte Muito legal Agora vamos embora para o campamento Aí amigos Agora a gente está fazendo Uma exploração amazônica aqui Exploração na selva amazônica Olha só Olha só Jacaré Jacaré Não sei mas sucuri Já acabei de ir mais grande ali Olha Ah Nós vamos pegar umas iscas aqui Para pegar uns brutos mais tarde lá né Que tal? Cada lugar Cada lugar Cabuloso A gente está falando hoje aqui da floresta amazônica Em cachoeira Aí Alice Estou balançando a Alice aqui ó Não quis vir ó Balança aqui Que top gente Muito bacana Aqui que é a nossa casinha de hoje Apresentar hoje a nova noção do casal R&R Pantanil Vamos chegar com a gente Sejam bem vindos que tal Muito legal Legal Olha a churrasqueirinha Pia Que top hein Muito bom Ó Legal né Muito top Muito legal Olha aqui ó Que nós vamos ter que fazer daqui a pouco Mas não pode aqui Tá chamando no tereré E vamos trabalhar Mão a obra Pessoal A chuva tá vindo Aqui que vai ficar a nossa barraca ó Já vamos montar E aqui a cozinha Sala Tem banheiro ali atrás Então tá beleza Bora trabalhar Agora a gente tá montando Nessa acampamento A Rose tá terminando de Montar a mesinha aqui Já tem essa do local Mas a gente vai Usar Olha só que praticidade amigos Que maravilha Que maravilha Olha só Levinha Firme Muito top Top, top, top Bora Vamos dar cara ao nosso acampamento Dá uma olhada Vamos arrumar ali nessa O quarto do amor Amigos Amigos e começou Olha o homem agora O que você vai fazer aí? Tô arrumando a Nossa barraca Ó Que bom Que ela vai ficar aqui fora Aham Aí eu vou passar ela aqui Fica por dentro Vou passar aqui E depois eu vou passar ela lá No pé de manga Olha lá Olha lá Ele vai pra lá agora, ó Já voltamos Chama no Teres Chama no Teres Chama na barraca Ela quer que eu trabalho só Ela quer que eu trabalho só Tchau Tá indo bem, amigos? Servidos? Chama no Tébis Estamos usando os ganchinhos da barraca Faz anos nunca usamos, hoje vai Agora vamos trabalhar duro, fazer uma contenção Pode trabalhar, coloquei ele pra trabalhar Bem feito, hein? Não quero me molhar lá dentro daquela barraca Como é vão, né? Não tem alguém que a gente mandar, ó Amigos, pensa numa terra dura Pura pedra mesmo, não é fácil Não vai falar que era, hein? Não é fácil, amigos Mas é bom Amigos Amigos e de seios trabalhos, hein? Que show Já tá tomando forma a nossa casinha O que será que vai ser hoje, hein? Hoje vai ser churrasco Aqui nosso aposento Olha que chique Depois eu vou mostrar pra vocês Vai ter até ar-condicionado, né? Estamos chique demais Ó as bagunças aqui Tá quente, amigos E assim a vida segue Nessa alegria total Hoje eu vou fazer uma receita Um churrasco Que meu pai fazia quando a gente era criança Vocês vão curtir demais Talvez a gente vai pescar o dia à noite Vamos ver É que tá meio úmido Meio esquecido A gente tá meio cansadão A idade, né? E se a gente não for pescar A gente encerra aqui Esse vídeo Mais pra frente um pouco Aquele churrasco Que vocês vão achar no top Tenho certeza que vocês vão gostar E vocês vão fazer em casa Gente, essa carne aqui Meu pai fazia quando a gente era criança Olha aqui, ó A carne É um lagarto Aqui a gente chama de tatu também É do colchão duro Lagartão inteirão Que coisa linda Parte de gordura E carne E aí a assa Ele passa só um pouquinho de sal Já espeta E deixa ele lá Aí depois vocês vão ver o resultado Da brincadeira Olha só Como que eu vou espetar Só uma espetada Isso Aí aqui você tem que cuidar Faz um testezinho Pra ver se ele vai parar bem lá Olha que certinho Aí ele não fica rodando Pra gente poder ir girando ele lá no espeto É isso aí, amigos Daqui a pouco vamos voltar lá Um salzinho Da hora O tapoar da Rose Bem pouquinho Não precisa que Esse aqui é um sal de parrilha Brincadeira Esse aqui é mais fino o sal Dá uma passada nele De leve Tá vendo que eu tô colocando Bem pouquinho Ó A gente com fome O cara fica de brincadeira Esse negrafista Tá que tá de fome hoje Maravilha Colocado o sal Vamos pro fogo Agora aqui ó A cordurinha pra cima Olha lá amigos Ó Pode chegar bem perto Esse negrafista Isso Abaixa Legal Aí é só ir cuidando E deixar ele assar Bem lentamente E aí depois que ele tiver assado A gente vai fazer um molho de cebola Só picar a cebola Faz um molhinho A esposa vai fazer Aí nós vamos mostrar um pouquinho Como que é É coisa deliciosa Vocês vão deixar fantástico Daqui a pouco a gente volta Amigos Momentos de tensão Começou a chover Aquela chuvinha Ainda tá assando Nossa carne Tá quase boa Ah Agora choveu Bom Se chegar de apagar o fogo A gente termina na panela Começou a esparto amigos E foi chuva mesmo Vamos ver se vai demorar É amigos A chuva caiu Olha quem veio Deitar aqui com a gente Um amiguinho Caiu a água Olha o barulho Nossa Olha o que eu fiz aqui Ainda bem que a carne Tá quase assada Olha o barulho da chuva Ainda bem que a carne Tá quase assada E vamos ver se ela vai ficar boa Mas se não der A gente passa na frigideira O importante é tá aqui Amigos E a chuva pegou Esse aqui É o molho Que a gente vai fazer Pra colocar em cima Da carne Que é a receita Do humildo Barbosa O OB Vai ficar top hein Rose Vai E a chuva caindo Amigos Olha só Uau Dá bem que Tá bem tranquila Não tá Minha contenção Ali deu certo Não veio tanta água Pra dentro Já passou um pouco Faz parte Agora vamos olhar Lá nosso fogo Olha só Que situação Gente Olha aqui O disco de arada Eu tinha que colocar aqui em cima Olha só Que ele tá Agora olha a carne Virou um forninho Ainda bem Tá sendo bonito É virou um forno top Legal amigos Vai ficar show de bola Vou ventar Segundo a Rose Tá ventando Vamos acelerar Nossa janta Aí amigos Agora a esposa Vai fazer o molho Salzinho Tá bom Sim Mais um pouco Porque a carne é sem sal Pode caprichar Pode caprichar Aí Pimentinha do reino A gosto do freguês Tá bom Tá bom Eu gosto bastante Mas tá bom Aí não precisa nem mexer muito agora Agora Próximo passo A água fervendo Vai rodando Isso Aí Isso aí Agora dá uma mexida ali Olha que delícia É isso aí amigos Aí a água quente Ferve a cebola Febre o sal O tempero Aí Deixa descansar um pouquinho Aí depois a gente Olha o vapor Aí a gente põe em cima da carne Top 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 Aí amigos Esse que eu falei Olha que maravilha Não é Uma maravilha Gira Rose Que delícia Assim que meu pai fazia Ele não pode tirar pedacinho Pedacinho Pegaço puto Tira uma aí Rose Olha o tamanho Olha o tamanho Que estelho Olha o tamanho Olha o tamanho Olha a suculência Olha a suculência Faz parte Olha a suculência Olha que outra parte Gira um pouquinho agora eu vou sentar direito, estou emocionado lembrando do meu papito, olha gente, olha a fumaça, olha só, imagina essa partezinha, que delícia, vai ficar aqui, eu ia frolar ele, pessoal, agora a gente vai fazer aqui, molho de cebola que a gente fez, daquela mexida, olha, puxa o garfo aqui, olha aí, e põe em cima, esse caldinho, eu estou querendo comer e ele só está usando o sisteiro aqui, uma delícia, olha, 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 amigos, para vocês, meu pai fazia com mim que era criança, vou pegar um aqui também, tinho, 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 servido, hum, bom, muito bom, olha, esse aqui é para mim, deixa eu tentar mostrar para vocês, e esse aqui é para mim, olha, eu não derrubo de novo, olha que maravilha, é isso aí, amigos, vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, e por vocês estarem conosco, né, com esse momento maravilhoso aqui, vamos curtir aí, vai essa chorinha, essa carinha desse homem, e amanhã é um novo dia, e vamos ver com o próximo vídeo, amigos, um beijo, um abraço, Boa noite, irmão. Transcrição e Legendas Pedro Negri